O BOTULISMO Tudo bem pessoal, chegamos à vigésima questão aqui do Enem 2003 e eu vou falar aqui de um tópico que pouca gente sabe O botulismo, intoxicação alimentar que pode levar à morte é causada por toxinas produzidas por certas bactérias cuja reprodução ocorre nas seguintes condições é inibida por pH inferior a 4,5, meio ácido temperaturas próximas a 100 graus concentrações de sal superior a 10% e presença de nitritos e nitratos como aditivos A ocorrência de casos recentes de botulismo em consumidor de palmito em conserva levou a Anvisa a implementar normas para a fabricação e comercialização do produto No rótulo de uma determinada marca de palmito em conserva encontram-se as seguintes informações Primeiro, ingredientes Palmito açaí, sal diluído a 12% em água e ácido cítrico Produto fabricado conforme as normas da Anvisa Anvisa é ecologicamente correto As informações do rótulo que tem relação com as medidas contra o botulismo estão contidas em ecologicamente correto? Não, não tem nada a ver Lógico, o primeiro sim Tem que estar lá, conforme falou, acima de 10% com ácido Então, ok Produto fabricado conforme as normas da Anvisa Anvisa, que também foi citada A Agência Nacional de Vigilância Sanitária que pede que o palmito esteja assim Então, em 2 Em 2, em 2, em 2, em 2 Apenas letra C Realmente, antes disso Vinha escrito nas latinhas de palmito que deveria se ferver o palmito Porque também está dizendo ali que acima de 100 graus você inibe essa possibilidade Eu recomendo a todo mundo ferver, mesmo que já venha com sal com ácido cítrico Se você ferver, pegar todo o conteúdo ferver o palmito Depois você joga aquela água fora Coloca a água Coloca um pouquinho de sal um pouquinho de vinagre Já vai ficar tudo zerado de novo Mas, beleza Ou usa até a mesma água depois de fervida não há problema nenhum Tá bom? Melhor prevenir do que remediar Boa questão Vamos para a próxima